Já está, o link já é... Espera aí... Até vou dar F5 para ver se já está... Já está, está a iniciar... Já está, bonit... Então vamos lá, já... A direita está a iniciar, faz a transmissão... Já está... Boa, boa... Já viste? Já está... Mano, tu tens, isto tens, isto tens, isto tens... O canal deste tens... Tentou que... É o seguinte... Boa, boa... Boa, boa... Boa, boa... Boa, boa... Boa, boa... Boa, boa... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto